Olá, meu nome é Isabela Santana, tenho 16 anos e sou a Miss Team Continente Lago Norte 2022. Estou muito feliz e com excelentes expectativas em poder representar o nosso Lago Norte no concurso Miss Continente Team 2022 Distrito Federal. Agora, me acompanhe nesse passeio e conheça mais um pouco sobre o meu bairro, o Lago Norte. O nome original era Península Norte, mas para ficar mais parecido com os demais bairros da cidade, o nome que pegou foi Lago Norte. Essa península avança pelo Lago Paranoá, que é um lago artificial criado na Fundação de Brasília para amenizar o clima seco da região. O Lago Norte é uma das regiões administrativas do DF e é composta pela Península Norte, pelo Setor de Moções do Lago Norte, pelo Centro de Atividades, pelo Taquari e pela Granja do Toro. São vários pontos de comércio, lazer e turismo espalhados por aqui. Temos museus, shoppings, centros comerciais, locais com atrações culturais, igrejas, escolas, cinemas, lojas de conveniências, postos, restaurantes, padarias, supermercados, parques ecológicos, parques de exposições, parques tecnológicos. Tem prainha, córregos, condomínios, além de um dos melhores hospitais do mundo na área da neurociência e reabilitação, o Sara Kubitschek. Infraestrutura completa em termos de segurança, educação, cultura e lazer. É um bairro muito atraente, com comércio bem estabelecido, que emprega muita gente e atende públicos variados, do simples ao sofisticado. E para garantir nossa segurança, temos um batalhão da polícia militar bem atuante. Ao longo da DF-09, que divide a Península Norte, no canteiro central estão localizados comércios locais. Somos quase 37 mil pessoas morando nas diversas regiões do Lago Norte, em casas, apartamentos e chácaras. Já falei da Torre Digital? Não? Você precisa vir conhecer. É isso mesmo, a Torre de TV Digital também fica aqui no Lago Norte. É a nossa Flor do Cerrado, uma obra de arte idealizada por Oscar Niemeyer, que serve de estação de transmissão para as TVs digitais. Tudo muito lindo, mas o melhor do Lago Norte são as pessoas. Seja na nossa prainha ou saboreando um sorvete, aqui no Lago Norte sempre tem um lugar com gente alegre. É que o Lago Norte proporciona muita tranquilidade para quem deseja desufruir de momentos inesquecíveis. Espero que você tenha gostado desse pequeno passeio comigo. Isso tudo é só uma amostra do que o Lago Norte oferece para todos que quiserem vir aqui conhecer. Ou para morar. O que acha? Eu sou Isabela Santana, atual Miss Continente Team Lago Norte 2022. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri